A terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que será lançada em setembro, vai garantir a construção de 3 milhões de moradias. A informação é do ministro das cidades, Gilberto Kassab, que participou hoje do programa Bom Dia Ministro. Os investimentos totais no programa chegam a 555 bilhões e 200 milhões de reais. De acordo com o ministro das cidades, Gilberto Kassab, a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida será anunciada em 10 de setembro. Na fase 3, que será lançada no dia 10 de setembro, nós iremos avançar mais ainda nos critérios de sustentabilidade quanto à construção em si. E do ponto de vista ambiental, a presença de parques próximos às unidades, a construção de pequenas praças dentro das unidades. Todas essas questões são analisadas com muito cuidado e também com muito rigor. Gilberto Kassab explicou também como será feita a escolha das cidades que vão ser atendidas pelo programa. São baseados em dados técnicos, fornecidos pelas prefeituras, mas compatibilizados com os dados do IBGE, para que a gente possa praticar justiça social. Nós não podemos levar mais casas aonde menos precisa. Para o ministro, nessa terceira etapa, o programa vai ajudar a alavancar a economia do Brasil. Gerando muitos empregos, movimentando toda a cadeia da construção civil, e isso faz com que a gente consiga dar uma resposta, uma contribuição da construção civil. É uma contribuição importante do governo federal, do governo da presidenta Dilma. E aí E aí Obrigado.